Biodança pra mim é ver a beleza do ser humano independente da sua conta bancária, da sua cor, de quem é o seu amor. Biodança pra mim é não ficar doente, é não tomar remédio permanente, é evoluir enquanto pessoa, é ver o lado bom da gente, é desenvolver o humano, meu, teu, de qualquer mano, é com pouco ficar contente. Faço biodança para dar conta do difícil da vida, para ver o colorido da rotina, para melhorar o eu nas relações, para amar sem preconceito, com empatia e respeito. Faço biodança para olhar nos olhos, para abraçar. Faço biodança para brincar de uma roda para pular, para criançar. Faço biodança para criar com prazer e sem vergonha, dançar, escrever, cantar e ficar mais risonha. Faço biodança para ser na vida. Faço biodança para em mim a vida ser. Música 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 Música